Bom gente, hoje a internet... Não sabemos o que rolou, deu algum problema no poste, deu uma tempestade aqui também. Então, portanto, não terá estreia minha, eu não conseguirei visitar as lives, interagir com vocês. Estou de mãos atadas, muito triste. Enfim, é o que temos para hoje. Tamo junto. Como eu já mencionei aqui, antigamente eu fazia poemas, antes do meu bloqueio de criação literária. E eram poemas bem perturbados. Então, vou recitar para vocês um deles, enquanto permanecemos sem internet. Então, vamos torcer para o técnico vir amanhã e eu conseguir publicar esse vídeo. A porta. Ao abrir a porta, não há mais possibilidade de conter os monstros. Algo existe de misterioso atrás da madeira. Talvez a alma dos que se foram. Talvez sentimentos ruins contidos a ferro e fogo. Ou, quem sabe, um medo inconsciente do que é novo. Ao abrir a porta, tudo estará escancarado. Todas as fobias e aquela insípida premonição do futuro. Todos os meus monstros estarão me arreganhando os dentes. E aquele seu sorriso cínico pertencerá novamente aos meus pesadelos. Algo há de estranho por trás da porta. Mas se eu ficar parada há muito tempo sem tomar atitude, apenas imaginando o seu conteúdo, essa espera não me servirá de escudo. E pelo lado de dentro, algo sempre estará me observando hesitar. Bom, gente, mais um dia sem internet. E aqui onde a gente mora, temos que esperar a boa vontade da Americanet. Porque não há opções. É extrema periferia, não chega a vivo. A vivo que o Pierre tinha lá onde ele morava antes. É complication. Então, por isso que o Pierre não está fazendo vídeos, não está fazendo lives, eu não estou fazendo estreias e não estou acompanhando a live dos meus miguxos. Certo? Isso aí, vamos esperar a boa vontade e que amanhã tudo se resolva. Porque hoje, apesar de esperarmos o dia todo, não rolou. Gente, esse cachorrinho me dá muita dor mesmo. Olha o estado dele. Precisa de um banho, precisa de cuidado, né? É cachorrada. É cachorrada. Bom, gente, isso aqui é aquele grãozinho de feijão que eu plantei aqui, ó. Que eu estava falando para vocês, né? Já, já, vai dar para eu subir no pé de feijão e ir em busca da galinha dos ovos de ouro. Sim. Ah, eu vou poder ajudar com essa galera aqui. Né, galera? Né, galera? O gotoso. É o gotoso da mãe? É. Eu acho que é o gotoso da mãe? É. O que eu faço? Eu mostro a barriga, é. Eu mostro a barriga. Lindo. Estamos sem internet ainda, né? Mas enquanto a internet não volta, nós vamos gravando em off. Que só não dê bão amanhã, né? Para conseguir postar. Vamos de Oswaldo Montenegro. Bandolins. Como fosse um parque nessa valsa triste Se desenvolvesse ao som dos bandolins E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais Se ela apertava assim Seu colo, e como se não fosse o tempo em que já fosse impróprio Se dançar assim Ela teimou e reenfrentou o mundo Se rodopiando ao som dos bandolins Como fosse um lar Seu corpo a valsa triste iluminava E a noite caminhava assim E como um par O vento e a madrugada iluminavam A fada do meu botequim Valsando como valsa uma criança Que entrar na roda à noite está no fim Ela valsando só na madrugada Se julgando amada ao som dos bandolins Já? Oi! Oi! É o barrigudo? Oi! Vou lá Dá uma olhada Ah, ele comeu 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 o restinho que estava aí Mas o que você está feliz? Você está correndo? Você está tudo correndo e feliz? É Oi, neném Como eu estou feliz? É A mãe acordou mais cedo hoje É porque a mãe tem que esperar lá O trem da internet Né? Vocês disseram que veio de manhã? Então vamos lá Oi, Happy É, Happy É, neném Gatosa da mãe Cachorito aqui Me fazendo companhia Bom, gente São 10h30 E a Americanet Chegou para consertar Ó, gente E agora está right Está ok Yeah Verde é a esperança De dias melhores E verde também É sinal que a gente tem internet De novo Ufa Foi um trabalhão, viu? Ahn O rapaz que veio aqui Não fugiu da raia Certo? Então Hoje será um almoço frugal Frugal sim Por quê? Porque eu estou meio estressada Né? De esperar essa internet Aqui ser consertada Três dias Acordei cedo pra caramba E quem me conhece Sabe que eu sou uma pessoa noturnica Né? Então hoje acordei Sete horas da manhã Só pra não acontecer Igual aconteceu ontem Que segundo a Americanet Veio um técnico aqui Falou que eu estava ausente Sendo que eu estava em casa O tempo todo Acho que ele olhou o serviço A ser feito E se retraiu E se foi Né? Mas hoje chegou um cara Aqui competente Né? E por enquanto Está tudo funcionando Isso aí Vamos que vamos O cara teve, ó Um trabalhão Teve que ralar Acho que por isso O outro Deu carreira E vamos lá Hoje eu vou fazer bolinho de frango Porque é bem rápido O almoço, ó Aqui O arroz já está feito Né? Vou botar a super frigideira aqui Que enquanto eu filme Ia queimar o óleo E aí colocar os super Bolinhos Que simplesmente eu desfiei Um filé de frango E coloquei farinha Só isso É, temperei Claro, né? Vamos lá One Two Three Four Donosa ama bolinho de queijo Né? Ou bolinho de queijo, tá? Donosa ama bolinho de frango Eu é que amo Bolinha de queijo Mas Queijo tá pela hora da morte Quim, 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 quim Então Hoje Vamos de Sei lá Tem uma sardinha lá Acho que eu vou Fazer com Malnese Fazer um patêzinho de sardinha E passar no pão Pro lanche noturno Tamo junto E os bolinhos fritos aqui Né? Coca-Cola Porque a dona Elza É chegada Minha Coca-Cola Ela tá fazendo uma saladinha de tomate ali Então Coca-Cola Se quiser patrocinar o canal Tamo junto Porque a minha mãe É Fã de vocês Certo? Ó Garrafinha Antiga essa garrafinha, hein? Sai Tchau 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 Tchau